A Organização das Nações Unidas condena a intolerância religiosa no mundo. Ainda assim, praticantes de várias crenças sofrem com o preconceito. O Outro Olhar de hoje, o quadro de jornalismo participativo da TV Brasil, traz depoimentos de quem já foi marginalizado por causa da fé. A produção é de Cláudio Salles. As pessoas quando vão me visitar, chegam lá em casa e se benzenam. Eu falo, Cleide, que eu vou, eu vim na tua casa e uma vizinha me cercou e disse que não fosse visitar você não, que o índio é o bispo. E eu disse que não tem nada a ver, que ele é espírita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Porque simplesmente elas tinham medo de conviver com uma macumbeira no setor e tinham medo de que eu envenenasse a água com o pó de uma bomba. E de vez em quando nós sofremos algumas pedradas aí em cima do telhado, durante a sessão, porque você tem muito crente aqui nessa região, né? Mas essas coisas acontecem não são nem em função dos adultos, são em função das crianças mesmo, que, mal orientadas pelos seus pais, acabam tendo isso aqui como a casa do diabo, a casa do mal. Quais são os conflitos que muitas vezes acontecem, na sua maioria das vezes? Conflitos relacionados a barulho, né? O uso dos atabaques, das religiões, ou os cantos na igreja, num templo evangélico. Isso é um conflito muito comum. Eu tinha uma professora de arte, ela sempre me tratava de um jeito um pouco diferente em relação às pessoas meninas. Aí teve um dia que ela explicou uma matéria e eu não entendi a explicação dela. Aí fui pedir que ela retornasse a palavra, que ela retornasse a explicar. Aí ela disse assim, eu pensei que o seu único problema fosse o véu, mas, pelo visto, não é esse o único problema. É um agente público, representante de alguma instituição, que discrimina a pessoa em função da sua religião. No Brasil, as raízes da intolerância religiosa estão certamente fincadas no tribunal da Santa Inquisição. Então, a crença num Deus único e a crença numa religião única fez com que as outras religiões fossem consideradas erradas e com que os outros deuses acabassem demonizados. já sofriam um pouco no passado, por ser uicano, por acreditar numa deusa, numa deusa mãe, que é a deusa antiga, que existe dentro do neolítico, que ela é a deusa terra, ela é o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as pessoas não entendem. Dentro da história judaica, sempre houve uma intolerância religiosa ao longo dos séculos. E isso permanece, evidentemente, até hoje. E nós somos, obviamente, contra qualquer tipo de intolerância religiosa de qualquer religião. O que é um Estado laico? O princípio da laicidade é o princípio da separação de poderes entre o Estado e a religião. Quando é que esses poderes tiveram misturados? Quando o Brasil foi uma monarquia. Igreja e Estado eram um só. A ideia de uma república é uma ideia da separação entre essas esferas, onde a igreja passa a ser, e a opção religiosa, uma escolha privada e não uma dimensão pública. A conquista que se considera dessa separação é a garantia do direito à escolha e o direito à liberdade de seguir ou não uma determinada forma de pensar e forma de ver o mundo.